Se você aí de casa balançou nessa terça-feira com carinha de sexta, bebê, tá pensando o quê? Seja muito bem-vinda ao SBT e Você, amanhã é feriadão, né? Hoje aqui tem o nosso quadro Seven Cultural com muita arte e cultura pra gente. Tem o desafio da equipe SBT e Você pra ver quem tem a melhor mira. E a gente vai conhecer um cultivo muito legal, gente, o cultivo de shimeji. Você gosta? Você vai ver que graça. E claro, como todas as terças-feiras, senta no sofá aí porque tem o Signos da Semana. Ih, Yuri, você tá um gato! Ai, Mira, você também tá linda. Muito obrigada! Eu já agradeço, eu recebo essa energia maravilhosa. Tá aqui me faz ainda mais bonito, né, gente? Quando a gente tá feliz, ao lado de pessoas que nos fazem bem, aí transparece a nossa luz interior. E as outras pessoas começam a perceber isso. Isso é uma coisa interessante sobre beleza, né, Mira? Que beleza tem muito a ver com como você tá se sentindo, como você se coloca no mundo, a sua postura, as pessoas que estão à sua volta. Então, se você tá se sentindo bem, se você tá se sentindo saudável, aberto, receptivo pro mundo, pras energias do universo, também as pessoas começam a enxergar isso em você. E hoje eu tô faladeira, hein, Rodrigo? Que me aguente aí com o tempo. Oba! Eu adoro! Porque, ó, aproveitando o que você disse, precisa ficar claro aqui, gente, que gente gostosa é diferente de gente malhada. Sim! Porque tem gente que é malhada e não é gostosa, e tem gente que é gostosa e não é malhada. Dá pra vocês entenderem? Porque isso que eu... Mira! Você viu? Fantástico! Não, isso vai pro meu livro de filosofia. Com certeza! Escreve aí isso porque é genial! Pessoa gostosa é aquela pessoa que você tá do lado e é gostoso, ela tem uma voz gostosa, ela tem um perfume só dela gostoso. Eu não aprendi muito! É, é uma pessoa macia. Dá pra entender? Macia! Isso, adorei! Agora uma pessoa malhada, nem sempre ela é gostosa. E olha só, Mira, que coisa interessante, né? Nós temos tantos julgamentos relacionados ao nosso corpo, né? Como a gente tá, como as pessoas nos veem, etc. Que a gente esquece dessa questão da nossa presença. E geralmente as pessoas gostam de estar ao lado de pessoas que fazem elas se sentirem bem. Então se você, sendo malhada ou não, sendo bonitão ou não, dependendo aí dos padrões, que a sociedade coloca, se você faz as outras pessoas se sentirem confortáveis com elas mesmas, bem com quem elas são, então elas vão te achar assim, como a Mira falou, macio, gostoso. Macio é a palavra. Quantas vezes você já saiu com alguém aí que você falou, ai, que coisa mais linda, vou sair com ele, vou sair com ela? Ai, gostei. E na hora a gala, ó, não foi legal. Um quadradão, um cubo, aquela pessoa fria, dura. Aquela pessoa fria, dura, que cheia de pontas. Sem graça. E que te machuca, né? Existem presenças no mundo que acabam te ferindo. Olha a risada do Luizinho, eu escuto daqui de baixo, gente, lá do suítero, o Luizinho dando risada. Luizinho, você é uma pessoa gostosa, tá? Bom, né? E essa sensação de ser acolhido, de ser abraçado, isso vale pra todos os signos. Gente, a gente tá começando, né? A gente tá na reta final aí do ano. E seria uma coisa muito interessante se todos nós começássemos a nos questionar, nos perguntar como eu posso ser uma pessoa mais agradável de estar ao lado. Começando por parar de reclamar da sua vida pra todo mundo que você encontra, parar de reclamar do tempo, do mundo, da existência, do calor no geral. É claro que a gente se sente às vezes desconfortável, a gente quer desabafar, mas calma, que tal olhar, focar nas coisas positivas? E também aprenda a receber elogios e também a oferecer elogios. Muito bem. Vejo flores em você. Signos de fogo no ar, senão o Rodrigo vai brigar comigo. Ares, leão e sagitário. Como é que tá a semana pra gente, Yuri? Bora lá pros signos de fogo. Essa semana tá ótima para celebrar, principalmente para os arianos. Então fica a dica, Rodrigo. Esse tempo agora, essa semana, é um tempo maravilhoso pra celebrar as conquistas que você teve até aqui, né? Que te trouxeram até aqui, tudo o que você fez, tudo o que você escolheu, os projetos que você teve. E também pra aproveitar o romance. Porque o Rodrigo, ele é bonito, ele é malhado e gostoso. Ó lá, e tem gente que junta as duas coisas. Aí é o pacote completo, né? E aí, meu pai, mas Deus tem seus preferidos mesmo e tá aí na cara. Ele tá tão quieto, você não esmaiou, ouro? Não, ele tá aqui, ele tá anotando tudo, ele disse. Isso, anota bem, porque essa semana é uma semana boa pra isso. E também pra seguir sua intuição, você aí de Ares, para os leoninos, pega leve no romance, no sentido de exigências. Às vezes, a leonina, o leonino, por ser muito bonito, por ser muito fantástico, pega um pouco pesado nas exigências, no que diz respeito a relacionamentos. E sagitarianos e sagitarianas, esse é o momento para ser romântico, né? O sagitariano, ele passa meio por cima das coisas, fala o que vem à cabeça, às vezes se enrola um pouco. Mas esse é o momento pra dar mais atenção pro seu amorzinho e ter aquele, essa coisa macia, essa coisa, né? O macio definiu bem, né? O macio definiu tudo. Oi, Yuri, você sabia que as pessoas mais bonitas são as pessoas mais ocupadas? É mesmo? Você sabia disso? Sabe por quê? Por quê? Depois de conta, tô ocupada. Ah, eu fiquei muito... Tô ocupada agora. Ah, eu adorei, é verdade, Mira. Foi ruim essa, né? Tá aí, ó, sua beleza. Essa foi ruim. Foi boa, foi boa. Foi médio. Vocês entenderam? É que eu sou ruim pra piada. Deu pra entender o que eu quis dizer? Não? Então tá bom, deu pra entender, Rodrigo. Deu pra entender. Ah, signos de água agora. Câncer, escorpião e peixes, eles estarão ocupados, Yuri? Estarão lindos e ocupados essa semana, como já são. Cancerianas, cancerianos, coloquem os seus projetos em prática. Para de só ficar aí na sua cabeça, sabe? Quando a gente tem aquela coisa que eu chamo de preciosismo, Mira, quando a gente quer todos os detalhes de um projeto, tudo tem que estar muito fechadinho. Para a gente colocar em prática, não é assim que o universo funciona. A natureza, ela funciona a partir da adaptabilidade. Você tem que ser capaz de adaptar os seus projetos à medida que eles vão acontecendo. Ter jogo de cintura, essa coisa que nós brasileiros conhecemos muito bem. Então você, canceriana, canceriano do meu coração, pare de ficar aí só fantasiando, só imaginando e coloque os seus projetos em prática. Com relação aos escorpianos, agora é o momento de dar também mais atenção ao seu companheiro e companheira. Viu, Renato? Final de semana. Olá. Cris. Um final de semana ótimo para você estar ali naquele, como é que diz? Um gheri-gheri, um tete-a-tete, aquele mundo. Um tete-a-tete. Bom, escorpianos façam isso. E vocês de peixes, agora é o momento de encontrar pessoas novas. Aceite os convites dos amigos. Vá para lugares diferentes e aí o universo vai colocar pessoas diferentes na sua vida. Muito bem. Vamos para o intervalo? Bora lá. E depois... Ah, e agora já? Ah, é nesse bloco ainda. Desafio da equipe. A gente vai ver quem foi bom de mira. Ah, está na hora de rir. Será que a mira é boa de mira? Bora lá, vamos ver. Vamos ver. E vai começar mais um desafio Trends. Oi. E aqui, hoje não tem vídeo mais uma vez, né, Bárbara? Porque a incompetência foi maior, ela não conseguiu rachar a mão um vídeo, né? Pois eu achei. Roda aí. Roda aí. Roda aí. Boa. Foi boa. Nossa, mas tu é delicado, irmão. Não. Fuzil. Caixa de ovalade. E aí. Babada. Depois desse coice que eu acabei de levar, vamos ao desafio. Simples. São seis dardos, jogou no alvo, somou os pontinhos. Quem fez mais ponto ganha. Preparado? Você é boa de mira? Mira. Mira na mira. Mira? Ô, a gente precisa falar só uma coisa antes. É aquilo que a gente falou no Morrer Sem Saber. Da Celina e da Bárbara, ninguém discute, né? Não, não discute. Eu vou parar, eu vou parar. Só concorda, só concorda. Só concordar. E aí, quem será que vai ter a melhor mira? Será a mira? É, se for pelo nome, sim. Já tenho uma chance grande. Mas treinei. E aí, você, Celina? A gente já participou do tiro de arco e flecha uma vez, né? A gente tem uma leve experiência aí. E das últimas vezes, eu tenho me destacado nessa competição. Tenho ganho assim, sim, disparadamente, entendeu? Disparadamente. Não. Disparadamente, aí você exagerou, né? Você empatou comigo, você tá louca? Eu estou sentindo uma treta. Você empatou comigo do copinho, do gancho disparadamente. Briga, briga, mentira, sim. Você ganhou sozinha, dividiu a vitória. Bom, vamos lá ver quem vai ganhar essa. Dois, três e preparada? Sim. Então vai, mira e taca o dardo. Vixi, jogou um pra fora, hein? Foi, fui ruim, hein? Bem mal, fui bem mal. Vamos lá, somar os pontitos. Vai, soma aí. Por que você sai daqui? Minha teta. Nossa, é força, é técnica, não é força. É, então, eu só preciso de espaço. Então vai lá, boa sorte, Mira Felizola. Obrigada. Ó, mira aqueles olhos. Nossa senhora. Ó, último. Vai. Ó. Chupa. Não, você foi bem. Fazendo jus ao nome. E aí, Selina, hoje você tá tranquila, tua mente tá equilibrada, o humor também? Acho que sim, porque eu preciso aceitar, acertar isso aí, gente. Ganhar alguma coisa, né? Já tão me zoando, falando que eu nunca, nunca tô lá no pódio. Tô triste. Tô triste. Vai, boa sorte. Tô confiante em você, vai. Uuuuh! Não, não ganhou. Vamos somar. Rô, teu braço já tá bom? Já pode? Quero, tá debilitado ainda, não posso pegar peso, mas eu vou tacar com o direito, então tá tudo certo. Você é destro? Sou destro. Mato que ficou atracado. Eu não preciso nem somar. Eu não preciso nem somar. Bom, fizemos as contas, né? E eu fiz 390 pontos, em seguida ficou a mira com 300, e o restante a gente nem contabilizou, porque não importa. Não é? Não é? Bom, enfim, levei essa com o braço a menos ainda, porque continuo lesado, né? Lesado não, lesionado. E eu com a idade avançada. Com a idade avançada? Idade avançada, em relação a vocês. Ah, tá, mas você foi super bem. Fui, mas tô falando, por isso, eu mesmo com a idade avançada, consegui passar as duas. E você, Celina? Tá triste. Estou feliz. Consegui mais que a Bárbara. Ah, entendi. E você, amiga? Você tava toda empolgada aí, falando que treinou, fez maquiagem. Pra que essa maquiagem? Pois é, gente. Nem sempre a gente ganha. Fazer o quê? É isso, gente. Até o próximo desafio Trends. Beijo! Ai, meu Deus do céu. Essa equipe é sensacional. Edição muito boa. Fê, muito obrigada. Gente, o Rodrigo ganhou mais uma. Isso porque aquele negócio lá é meu. Eu treino, tá? Atrás da minha mesa, mas não tem jeito. Ai, Mira, é isso. O Rodrigo lesionado. Venceu. Tá aí, é o Ariano, né? O Ariano é muito competitivo, gente. O Renato falou que o problema tá na mira. Ó, no próximo bloco tem Seven Cultural. Não sai daí não, tá? Meio dia e 37. Estamos de volta ao Vivaço com o SBT e você. E como todas as terças, tá chegando Seven Cultural. E é com o apoio do governo do Estado de São Paulo, Seven Cultural 3 está no ar. E hoje eu recebo o Marcos Taqueda, que é técnico de programação do Sesc Rio Preto. Tudo bom, Marcos? Tudo bom. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Olha só, o Sesc quando aparece por aqui, você já sabe que é coisa boa, né? Circuito Sesc de Artes tem uma proposta muito bacana. Conta pra gente, Marcos. Então, o Circuito, ele nasceu já desde 2008. Ele tem uma proposta de levar, né, várias atividades artísticas, culturais, para mais de 123 cidades do Estado de São Paulo, né? Caramba! Então, são cerca de 700 atividades, 400 artistas espalhados por essas cidades no período que começou no dia 21 de outubro e vai até domingo, dia 26 de novembro. Ou seja, as cidades, todo mundo que está nos assistindo tem que ficar ligadinho, né? Porque vai passar por aí, né? Isso. E, ó, tem música, tem arte, tem dança e o que mais, Marcos? A gente procura criar um leque mais variado possível de atividades, né? Então, a gente vai desde as artes cênicas, com teatro, dança, circo, passa pela literatura, contação de história e oficinas artísticas para todo o público, crianças e adultos, e que também envolvam um pouco de tecnologia e arte. Entendi. E pelo que eu vi, essas cidades que vocês escolheram, muitas vezes não têm uma unidade do Sesc, é isso? Isso, é. A principal função do Circuito Sesc é visitar as cidades que não têm uma unidade do Sesc, né? De levar essa programação para o maior número de pessoas dentro do Estado de São Paulo. Caramba, né? Que oportunidade boa, né, gente? E eu fiquei imaginando ontem, quando eu estava lendo os roteiros, o quanto que vocês precisaram pensar e esquematizar isso, até pela parte do itinerário, até o conteúdo, artistas, sei lá, locais. Como é que foi pensar nesses roteiros todos, Marcos? A curadoria do Circuito, ela é feita de maneira colaborativa, né? Com todas as unidades do Sesc, do interior e da capital. Então, foram criados 12 roteiros para atender todo o Estado, para a gente conseguir essa logística de atender o maior número de cidades possíveis. e escolhendo artistas que representem a pluralidade da população, né? Tanto de origem, como de gêneros, de corpos, o mais plural possível. Para ter uma identificação. Isso, com toda e qualquer pessoa que também vá nos assistir. Maravilhoso isso. E, ó, o SBT passa para mais de 200 cidades aqui da nossa região, né? E as regiões aqui, ó, do Sesc Rio Preto, Sesc Birigui, Sesc Presidente Prudente, Sesc Catanduva, recebem os roteiros 3 e 4. O que a gente pode esperar, Marcos? Como eu falei, né? Porque, assim, tem dança, tem circo, tem capoeira, capoeira para todes, né? Que é uma intervenção de vogue, que é uma dança típica dos guetos americanos, que caiu muito no gosto brasileiro, com a capoeira. Nós vamos ter dança com dança popular, que é um grupo, que é um espetáculo chamado Cabeção pelo Mundo, que é um boneco dançante com forró, com vários ritmos típicos brasileiros. Temos biojóias, enfim. Temos muita coisa diversa e de grande variedade para todo o público. Mas quando a gente fala de Sesc, Sesc já virou praticamente ali sinônimo de cultura gratuita. Para todos, né? Então, eu acho isso muito bacana. E você, às vezes, pode falar, poxa, mas aqui na nossa cidade não tem. Então, isso também foi pensado por eles, por isso que está rolando esse circuito, tá? Marcos, outra coisa que eu achei muito bacana, quando vocês estiverem nessas cidades, a galera, além de aproveitar tudo isso que você falou, também pode fazer a carteirinha. Como é que funciona? Vai ter um polo? Vai ter alguém lá? Como é que é? Isso. No circuito, a gente tem uma estação com um funcionário do Sesc que vai estar fazendo esse credenciamento das pessoas, né? Principalmente dos trabalhadores do setor de comércio, bens e serviços, saúde e educação. Certo. E vai lá e faz, é de graça, rapidão. Isso. Leva os seus documentos, carteira de trabalho, para ver se a empresa onde ele está empregado dá direito à matrícula no Sesc e, estando tudo certo, ele já faz a carteirinha e pode usar quando for numa cidade que tem uma unidade do Sesc ou em outras atividades do Sesc, como turismo, por exemplo. Muito bem. Então, convida toda a galera aí, porque agora não tem mais carência de Sesc, então. Nem o lugar da nossa região, né? Então, até dia 26, né? A gente vai estar passando por algumas cidades. Aqui na nossa região, a gente tem, a partir do dia 18, Novo Horizonte, 19 Paraíso. Depois, no último final de semana, a gente vai estar em Itanabi, no dia 25 e 26, em Mirassol. Cabeça tá boa, hein? Tá. É muita coisa, mas algumas coisas a gente lembra. E o que a gente esquecer aqui, você encontra lá no Sesc, lá no site, combinado que tá tudo bonitinho, né, Marcio? Muito obrigada por hoje e parabéns, viu? Obrigado. E você de casa aí, além de acessar o site do Sesc, também acesse o site do Seven Cultural, gente, porque lá você vai ter informação, cultura, arte, tudo reestruturado, bonitinho, matérias interessantes, inclusive essas entrevistas aqui, desde a primeira até a última, pra você rever e enviar pros seus amigos. Combinado? Até o próximo. Muito bem, voltamos ao vivo e toda terça-feira tem Seven Cultural 3 aqui no SBT e você. Bora pro intervalo? Daqui a pouco tem mais símbolos. Esse daqui é o SBT e você. E me conte uma coisa, você gostou do meu vestidinho? Não é muito fofo? Olha, super levinho, bonito, alegre, não é? Essa semana toda eu visto o brechó garimpo. Gente, a loja é um espaço pra conectar pessoas através da sustentabilidade, ressignificando o consumo através da moda circular. É muito legal, né, gente? Porque lá eles têm uma curadoria variada. E ó, eles olham as peças com todos os detalhes, viu? E tudo vai desde lá da moda vintage e atual e as peças femininas, sem gênero, plus size, enfim. Vale a pena você ir até lá, conhecer a loja, garimpar sua peça, porque ó, é preço de brechó, viu? Fica na Rua Boa Vista aqui em Rio Preto. E eu quero que você tire uma foto daqui de baixo, ó. Vai lá, pega seu celular, porque tem todas as informações pra você. Inclusive o Instagram, pra você já começar a seguir e conhecer as roupas por lá. Combinado? Muito bem. WhatsApp na telinha, quem que tá com a gente aí? Vamos ver, vamos ver, é. Josi de Araçatuba, boa tarde. Só assim pra refrescar, o que que a Josi tá aprontando? Ah, mulher! Nossa! Ponto dessa pra gente, uma hora dessa. É, Josi, que vontade. Com a família lá curtindo. Que delícia. Delícia, minha amiga, beijo. Vera de Catanduva, boa tarde. Mira, você é muito gostosa. Ah, eu sou macia. É mesmo. O Rodrigo também. Ótimo feriado pra vocês. Obrigada, Vera. Você também é gostosa. Gostei. A Thelma também, outra gostosa. Mira, lindona e Yuri Gato. Amo vocês. Gostei. Gostei. A Thelma, agradeço. Obrigada, Thelma. Obrigada. A gente já tem autoestima elevada, gente. Vocês ficam fazendo isso? Ó, hora de mãos na terra. E o Rodrigo passou muito bem nesta matéria, viu? Até encheu a barriguinha dele. Vamos ver. Quando eu recebi a pauta de hoje, me deu até água na boca. Eu vou descobrir como é que funciona o processo de produção do shimeji, um dos pratos que eu mais adoro. Thales, há quanto tempo vocês começaram a produzir shimeji aqui em Fernandópolis e por que começamos a produzir há 10 anos. Foi um interesse nosso, da família, né? Eu sou biólogo, formado na UFGD e sempre tive interesse de mexer com a terra, né? De gerar renda da agricultura. E encontrei nos cogumelos uma fonte de renda viável e muito gostosa de trabalhar. Mesmo tendo um clima, digamos assim, um pouco favorável para o cultivo, a gente viu ali que eles são cultivados em estufas, né? E é tudo controlado ali dentro, né? Isso. Nós temos aqui 10 estufas, né? E as estufas, elas têm irrigação por nebulização. Algumas têm climatizadores, né? E tudo isso daí é automatizado. Porque o cogumelo em si, o shimeji, ele precisa de 25 a 30 graus e acima de 80% de umidade para frutificar. E aí, isso daí na nossa região não é sempre que dá isso daí, né? Tem calores aí que chegam a 35 graus. Então, é por esses motivos que nós fazemos em alvenaria, em estruturas fechadas, galpões, onde fica muito mais fácil de manter a climatização. Eu sou leigo, eu não faço a menor ideia. É semente? É uma mudinha? Como que vocês fazem essa produção? Como é que nasce o cogumelo ali? E aí, essa semeadura, ela é feita com sementes que se chamam espãs de cogumelos, né? Então, existem empresas especializadas no Brasil, principalmente na parte da Grande São Paulo, onde que eles pegam a parte de baixo do chapéu do cogumelo, que são as lamelas, e lá embaixo tem esporos, que é a sementinha do cogumelo. Então, eles pegam uns quadradinhos de 2 por 2 centímetros e replicam isso no laboratório e produzem a semente dentro do laboratório. Aí, para conseguir usar os saquinhos, ter o volume do plantio, eles replicam essa semente em sementinhas de sorgo, que a semente de sorgo serve só de apoio para o cogumelo viver ali. E tem muita coisa que dá para se fazer com o chimé, né? Poxa, muito bom, muito bom. Assim, a população, ela tem que se atentar em comer mais cogumelos, porque não só o chimé, mas as outras espécies também, porque ele é muito saudável. E sabendo fazer, fica muito bom, muito bom. E a Bia, que é mulher do Thales, preparou aqui uma mesa com tanta coisa que eu nunca vi na vida. O que eu conhecia era o famoso chimé na manteiga, mas tem tanta coisa, né, Bia? Ah, tem sim. É porque, na verdade, as pessoas, elas conhecem o chimé pelo chimé na manteiga, que é o tradicional, geralmente, quando as pessoas vão nos restaurantes japoneses, né? E a gente resolveu fazer uma gama de outras coisas à base de chimé, para as pessoas verem que não é só o chimé na manteiga, né? O que a gente tem aqui? Então, aqui tem o hambúrguer, que é um lanche que a gente fez à base de chimé, o hambúrguer, ele é feito de chimé, ele é vegano, ele não tem nenhuma proteína de carne, só do chimé, e aí o pão tradicional, né? O tradicional, x-salada. X-salada. Só que o hambúrguer é trocado pelo hambúrguer de chimé. Aham. Aqui? Aqui é o kibe. Aqui, a gente faz a versão vegana e a versão vegetariana, a diferença é que na versão vegetariana a gente faz um recheio, geral, ou com cream cheese ou com requeijão cremoso. Aqui é o tradicional, né? Chimé na manteiga. Ali a gente faz uma torta, na verdade a gente faz várias tortas, essa é uma opção de torta, que é de recheio de chimé com cream cheese. E é bom lembrar, pessoal, que o chimé é um alimento extremamente saudável e nutritivo, né? Muito. Ele é muito nutritivo. Ele tem muita proteína, o chimé, a base dele, proteica, é muito alta, comparado à carne, ele é um dos alimentos que mais tem proteína. Ele é muito rico em fibras e a fibra ajuda totalmente a regular o intestino, né? Essa parte do corpo. Ele tem muitas vitaminas. Bia, agora eu tô curiosíssimo, posso experimentar o kibe? Ai, deve. Vou experimentar, claro. Gente, a melhor parte da matéria é comer. Pelo amor de Deus, produção, mais matéria sim. Gente, você não fala que não é de carne. Não fala. Não fala. Não fala. Gente, não tem carne aqui mesmo? Não, não tem. E não tem nem... Ele é totalmente natural, não tem nenhum saborizante de carne, não tem nada, a não ser chimé, temperinhos mesmo caseiros e de kibe, só. Infelizmente, televisão não tem como eu passar o sabor pra vocês, o cheiro, mas é o mesmo sabor de um kibe com carne. É o mesmo sabor, o mesmo sabor. Uma delícia. Parabéns, parabéns. Obrigada. Helena, você gosta de chimé? Gosto. Fala pras outras crianças que estão assistindo a gente comer chimé que faz bem pra saúde. Faz mesmo, muito bem pra saúde. E de todos esses pratos que estão aqui, qual que você mais gosta? Bom, mais gosto do hambúrguer que eu achei bem. Do hambúrguer? Bom, eu experimentei só o kibe agora, vou ter que fazer esse esforço de experimentar os outros pratos e a Helena vai me acompanhar. Metade pra você, metade pra mim? Sim. Então vamos lá, experimentar o hambúrguer agora. Que fome! Mira! Gente, que legal, hein? Muito legal. Muito legal. Chimé já é tão gostoso. Parabéns, parabéns mesmo. Parabéns mesmo, viu? Muito show de bola. E como fica bonitinho, né? É um cultivo bonito, né? Sim, é legal porque parece, não parece ser tão difícil, tão complexo. E é cheio de proteína, é cheio de vitaminas. Então tá aí uma opção fantástica pra você se alimentar melhor. E o hambúrguer, torta, kibe... Meu Deus. Muito bom. Signos de terra! Atenção, povo chato! Touro, virgem, capricórnio. Brincadeira. Nada. E olha, falando em fome, né? Vamos começar com os taurinos e taurinas que gostam de comer. Tem prazer na comida. Só que essa semana, ao invés de buscar todo esse prazer, é uma semana boa pra se organizar. Eu sei que você tá com várias dúvidas aí, várias questões na sua cabeça. Que tal se organizar com relação a essas coisas, sabe? Fazer aquela famosa listinha que a gente já falou aqui. Colocar suas prioridades e então seguir com mais tranquilidade. Virginianos, pegar mais leve em relação àquela coisa de pegar no pé das pessoas. E capricornianas e capricornianas, vamos falar sério agora, ó. É um papo direto pra você que é nativo, que é nativa do signo de capricórnio. Aprendam a aceitar as mudanças da vida. Uma das maiores sabedorias da vida, Leira. O que não vai parar. Não para. A única coisa que a gente pode ter certeza que nunca muda é que tudo sempre muda. Então a vida tá sempre se transformando, sempre mudando. E é importante a gente também seguir esse fluxo. Mesmo que nós gostemos das coisas como elas são hoje, ter consciência de que elas podem mudar a qualquer momento. Então, saber lidar com as mudanças que o universo for apresentando pra você. Aquilo que você falou um dia, bem legal pra gente aprender um pouquinho com a água, né? Que a água vai encontrando o seu caminho, desviando dos obstáculos, achando um lugarzinho pra fluir. Você coloca uma pedra lá, você fecha um rio, ele vai escapar por algum cantinho, né? Ou seja, a vida continua. É tão lindo isso, você ser capaz de se adaptar à vida. A maioria de nós sofre porque nós queremos que a vida se adapte a nós. Nós queremos fazer do universo, do mundo, algo que seja confortável pra gente, que nos beneficie. Não tem nada de errado em relação a isso. Mas é preciso entender também que a gente faz parte de algo muito maior. Que a vida é muito mais poderosa do que nós mesmos e que é a gente que tem que ir se adaptando a ela. Então ser fluido como a água também é uma lição pra todos nós. Que nós possamos, então, ganhar essa fluidez, essa flexibilidade. Muito bem. Signos de ar na telinha, gêmeos, libra e aquário. Prestem atenção. E pulamos pros signos mais flexíveis do zodíaco, né? A gente tava falando sobre isso, sobre flexibilidade. E os signos de ar são hiper flexíveis, hiper adaptáveis. E eu admiro muito essa capacidade que vocês têm de fazer as coisas de modo sempre diferente. Apesar que sempre é interessante também ter um equilíbrio e ser um pouco mais previsível de vez em quando. Hoje a minha dica vai direto pros aquarianos, porque tem muito aquariano que manda pra gente mensagem. Verdade. Eu vejo que os aquarianos, eles são engajados, eles são comprometidos. E eu adoro os whatsapps que vocês mandam pra gente aqui. Então pra você, aquariano ou aquariana, é uma semana pra buscar a leveza. Fazer as coisas com mais leveza, é uma semana pra se divertir, pra ver a vida de uma forma mais leve. Sabe quando a gente encara as coisas na vida que parecem ser muito duras? Se a gente traz um pouquinho de leveza, as coisas costumam se organizar por elas mesmas ou se resolver por elas mesmas. Tudo depende da nossa perspectiva, Mira. Se a gente vai de frente com a vida, existe uma coisa que eu gosto muito, uma ideia que eu gosto muito. A vida, ela resiste à força. Então se a gente tenta moldar a vida à força, ela cria resistência. Mas se a gente faz as coisas com leveza e com calma, ela geralmente costuma se modificar e se modelar à nossa volta. Perfeito. Eu lembrei de uma frase que o Rodrigo sempre fala, mas não vou poder falar aqui nesse horário. Você tem algum outro jeito? Você pode falar, Rodrigo, aquela frase? Olha lá. Que tudo dá um jeito? Como é que é? Do buraco estreito? Ah, mas não posso falar, né? Não dá. Eu vou pôr lá no meu Instagram essa frase. No Instagram pode. Pronto, segue a Mira aí no Instagram. E o Yuri também e o Rodrigo também. A gente vai aqui distribuir essa sabedoria do Rodrigo em relação à adaptabilidade. É uma frase assim que, olha, gente, é exatamente o que você falou traduzida em palavrões. Entendeu? Adoro. Mais ou menos. Eu sei. Que é pra colocar, gente, né? Colocar na nossa mente. Às vezes a gente fica com muita coisa muito complexa, mas às vezes a forma mais simples é a forma que funciona. Não é. Então a gente precisa, às vezes, desse choque de realidade. Então segue a gente no Instagram que você vai saber que frase é essa do Rodrigo aí que pode te dar uma clareza sobre a vida. Tem muita informação no Instagram do Yuri. Tem muita palhaçada no meu Instagram e no do Rodrigo tem ele, pelado. Então é tudo que a gente precisa da vida, né? Tudo que a gente precisa da vida, né? Gente pelada, informação e alegria. Exato, alegria. Pronto. Pronto. Decidido, tá bom? No próximo bloco tem Mantra da Semana. Voltamos já. Uma hora e três minutos com esta terça-feira com carinha de sexta, né? Que delícia, né? Vai ter um sábado aí no meio da semana. Nessa expectativa de descansar, de relaxar. Gente, a gente precisa, é super interessante, aprender a relaxar, sabe? Mesmo no feriado eu vejo muita gente que continua ali trabalhando os seus problemas na sua cabeça, não para nenhum minuto, fica vendo notícias negativas. É muito fantástico, é muito saudável aprender a relaxar, deixar as coisas irem, deixar o mundo ser o que é. Isso traz muitas bênçãos, muitos benefícios inclusive pra sua saúde. Com certeza, porque a gente vive em busca de soluções, né? E a gente acha que trabalhando incessantemente essas soluções vão vir, a gente vai achar essa mágica, né? E não é assim não, com a cabeça cheia a gente não consegue pensar, não tem jeito. Exatamente. Mantra da Semana para você ler, reler, falar no espelho, falar altos, seja louca. Hoje eu convido mais abundância para a minha realidade. Recebo livremente os presentes da vida. Que lindo, Yuri! Não é lindo, Mira? Tira uma foto aí, ó. Convidar mais abundância. Convido mais abundância para a minha realidade. E olha, você pode adaptar esse mantra aí. Se você está procurando mais amor, mais companheirismo, mais carinho, convide. Esse é um ótimo mantra para a gente começar a meditar sobre o que a gente tem convidado para a nossa vida. De acordo com a Metafísica, que é um estudo, né? De como funciona o universo, a gente só vive experiências que a gente convida, Mira. Então se você está vivendo na dor, na tristeza, na raiva, você está convidando essas emoções para o seu mundo. Como você pode convidar mais abundância na sua vida? Começa pelo mantra. Vai para o espelho e fala. Hoje eu convido mais abundância para a minha vida e recebo livremente os presentes da vida. Então estar aberto para receber também faz parte. Não tenha dúvida disso. E ontem eu vi um vídeo um pouquinho antes de dormir que eu achei que faz todo sentido com o que você está falando. À noite, muitas vezes as pessoas têm dificuldade para dormir. A cabeça não para. É aquele estresse. São pensamentos, né? Intrusivos ali. Faz o seguinte. Reza. Independente de religião, tá, gente? Exatamente. Reza para o que você... para a sua fé. Para, para tudo e se conecta um pouquinho, né? Com o cara lá de cima. Que ele sente falta da gente. E a gente sente falta dele. Então daí você fala e coloca um pouquinho os problemas lá, né? Ele sabe das coisas, tudo. Então na hora de deitar, vai para a cama e reza. Entra, entra, conecta. Você vai dormir muito mais em paz, né? É fantástico. Convida, convida para que isso entre na vida. Exatamente. As pessoas esquecem que uma ferramenta tão simples que é a oração é tão poderosa. Nós ignoramos o fato de que nós temos essa ferramenta. Ela é livre, ela é gratuita. A oração, ela muda a nossa vida e muda as coisas à nossa volta. Então quando você ora, você se coloca num espaço de receber. Você está ali disponível para receber os presentes da vida. Então faça suas orações, reze. Se você não tem nenhuma religião, medite sobre isso. Pense nas coisas que você deseja. Lance para o universo e você vai ver isso voltando para você em forma de bênção, de prosperidade, de alegria e de amor. A gente costuma pedir muito, né, Yuri? Às vezes a gente pede coisas que a gente não sabe se a gente vai aguentar receber. Como você estava falando hoje cedo. Nem sempre o que a gente pede é o legal para a gente. Então se você não recebeu aquilo, vai saber, né? É porque algum motivo não era para ser seu. Então parar de pedir uma coisa específica, né, Yuri? A não ser, eu peço saúde. Saúde a gente tem que ter até para rezar. A dor de cabeça nem rezar você consegue. Então a saúde você pede, bacana. Agora coisas pontuais, gente, faz isso que o mantra falou. Deixa, receba livremente os presentes que a vida traz, porque ela sabe o que é bom para a gente. Não tem jeito, né, Yuri? Isso aí, Miriam. E olha, uma das orações mais lindas que tem na Bíblia são os salmos, né? O salmo 23 é uma afirmação, não é um pedido, né? Você está afirmando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você faz essa oração para você mesmo, você está colocando isso dentro de você, imprimindo essa certeza e essa confiança de que tem alguém maior cuidando de você. E é tão gostoso. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, Yuri. É tão macio. É macio. Você é macio, Yuri. Você é muito macia, Miriam. E vocês são macios. Também macio. Um beijo para vocês, meus macios. Até terça que vem. Minhas macias de casa, até terça que vem. E eu vou chamar outro cara macio agora. Gostoso, lindo, maravilhoso, energia boa. Flávio Zani, preparadíssimo nos estúdios de Arasatuba para o Tarde Demais. Tudo bem, meu amigo? Como é que estão as coisas aí? Oi, Mira. Por aqui está tudo certo, tudo bem. Nós estamos na expectativa para o programa de hoje, porque é um jogo sempre muito emocionante, sempre fica para o final a decisão. E eu acho que hoje não vai ser diferente, viu, Mira? A emoção vai estar aqui nesse programa. Meu Deus. Então, todo mundo ligadinho aí para a gente saber este final angustiante. Um beijo para quem ficou comigo até agora. Vocês vão me aguentar assim para o resto da semana. E agora é com ele, Flávio. Beijo, tchau. 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 E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti